Fala pessoal, o professor Helena aqui do canal Matemática Raiz. Estamos hoje com uma videoaula sobre o domínio de função nos reais, parte 2. O primeiro vídeo do domínio de funções nos reais vai aparecer aqui no cardzinho. Se você não assistiu ele, vai lá, assiste primeiro ele para depois vir para esse vídeo, beleza? Não se esqueça de dar aquele joinha e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ok? Então vamos lá, determine o domínio das funções, letra A, f de reais em reais sendo f de x igual a raiz quadrada de 2x menos 10. Lembrando então, o domínio é o conjunto de possibilidades de números que a gente pode arrumar no lugar do x e eu vou ter uma função aí de reais em reais. Porém, existem alguns números ou algum número que impede que ocorra o cálculo da função. E quando isso ocorre, eu não consigo então determinar a sua imagem, eu não tenho uma resposta. É isso que a gente não quer que aconteça. Então eu tenho que dizer realmente quais são os números que podem ou não entrar aqui no lugar do x. Então vamos só recapitular a última aula. Quando você não tem restrição, porque não tem divisão com o denominador com o x, né? Não tem a variável no denominador. E quando tem o denominador que eu não posso ter um número igual a zero como fração, como divisão, né? O denominador não pode ser zero. Então vamos lembrar agora o que uma raiz com índice par não pode ser. O que uma raiz com índice par não pode ser negativa. Então aqui dentro não pode entrar números negativos. Você vai dizer, ah, professora, mas aqui tem o menos 10. Esse 10 aqui está diminuindo do 2x. Então eu preciso encontrar números aqui que quando eu diminuo a 10 não fique negativo. E raízes com índice par pode ser zero. Não tem problema nenhum dar zero. O que não pode ser é negativo. Então a minha restrição aqui não pode ser números negativos. E aí eu vou usar um símbolo para isso. Então eu tenho que o radicando, que é esse cara que está aqui dentro, 2x menos 10, ele tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, ele só pode ser números positivos maiores que zero ou o próprio zero, tá? Negativo não entra, por isso tem esse símbolo. Então 2x tem que ser maior ou igual a 10. O 10 passa para o outro lado e troca o sinal. Então x tem que ser maior ou igual a 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então o que significa? Que eu só posso arrumar números no lugar de x que sejam maiores que 5 ou ele próprio. Se eu colocar qualquer número menor que 5 aqui, vai dar uma raiz negativa. E eu não vou ter solução, eu não vou ter uma imagem, tá? Então é para isso que serve essa conta do domínio. Eu estou dizendo quais números podem entrar, certo? E consequentemente quais não podem. Então eu coloco o domínio, x pertence aos reais, isso aqui é sempre igual. Está o quê? Aí você pega a resposta x deve ser maior ou igual a 5. Esse é o nosso conjunto domínio, beleza? Agora a letra B que é o quarto caso. Eu tenho uma fração com uma raiz com índice par. Esse índice aqui é 2, mas poderia ser 4, 6, qualquer coisa. Desde que o índice seja par, eu não posso ter número negativo. Se for ímpar não tem problema nenhum, tá? Na raiz. Só que aqui eu tenho uma raiz com índice par com denominador. Então aqui não me interessa que número é, desde que ele seja par. Então quando é raiz quadrada é o 2 que está ali, beleza? No numerador eu não tenho restrição, então eu só vou me preocupar com a parte de baixo. Eu sei que raiz não pode ser negativa, a gente fez no caso anterior. Só que essa raiz estava no numerador e essa está no denominador. Então eu junto dois casos, eu junto o caso da fração, onde eu tenho o denominador que não pode ser zero, com o caso da raiz de índice par, que eu não posso ter número negativo. Então nesse caso não pode dar zero e não pode dar número negativo. Então menos 4x mais 16 deve ser apenas maior que zero, restritamente maior que zero. Eu não posso colocar igual. Então muda o símbolo, onde eu tiro a igualdade. Então resolvendo a inequação. Menos 4x é maior que menos 16. Numa inequação, quando aparece o menos junto com o x, eu tenho que multiplicar por menos 1. Então menos 4x vezes menos 1 dá 4x. Maior vezes menos 1 vira menor. Prestem bem atenção nisso. Sempre que eu multiplico por menos 1, esse sinal troca. O símbolo muda de direção. Por que eu fiz essa multiplicação? Porque o número que estava com o x é que era negativo. Não foi por causa desse cara, tá? Foi por causa do número que está com o x. 16 negativo vezes menos 1 dá 16 positivo. Então o x tem que ser menor que 16 dividido por 4. O x deve ser menor que 4. O que significa? Significa que aqui só pode entrar números menores que 4. 4 não pode. Se eu colocar o 4, vai dar 0. A raiz de 0 existe, mas a divisão por 0 não existe. Então eu posso colocar 3,99, o 3, o 2, o 1, o menos 5, o menos 10, o menos 1 milhão. Mas nenhum número que seja igual a 4 ou maior que ele pode entrar nessa função. Então o domínio é x pertence aos reais, tal que x deve ser menor que 4, certo? Então estão aqui os nossos domínios. Então o terceiro e o quarto caso estão apresentados aí. Se tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários. Será um prazer responder vocês. Siga o canal nas redes. Eu tenho aí Instagram, Facebook, Twitter. Está tudo na descrição. Valeu, pessoal. Até.